O golpe de Estado abortado na Turquia não mudou o país, como desejavam os instigadores, mas provocou uma mudança. Foi, sem dúvida, a ocasião esperada por Erdogan para purgar uma sociedade inteira e os elementos hostis ao regime. Elementos que classificou no dia a seguir como um vírus do qual era preciso livrar a Turquia. A todos os níveis do governo, a limpeza deste vírus vai continuar, porque este corpo, meus irmãos, cria metástases. Como um vírus cancerígeno, propaga-se por todo o governo. E o governo começou assim a punir os culpados ou os designados culpados, os protagonistas, militares ou oficiais, e depois as purgas estenderam-se a toda a sociedade. Desde o dia do golpe, 9.322 pessoas foram acusadas judicialmente, 6.319 soldados estão sob custódia, 950 civis e 85 generais foram detidos. Na educação, cerca de 21 mil professores do ensino privado foram excluídos do sistema, sem possibilidade de voltarem a ensinar. 15.200 funcionários da área de educação foram despedidos, 1.577 decanos e reitores foram obrigados a admitir-se, assim como 2.745 oficiais de justiça. Esta ação sobre os meios do ensino e da justiça visa diretamente o movimento de Fethullah Gulen, o imã que se encontra exilado nos Estados Unidos, um movimento que tinha muitos adeptos nos setores da educação e da justiça. Nas escolas e universidades controladas pelo movimento, são formadas elites destinadas a trabalharem na administração, na justiça, na polícia e no ensino, setores-chaves do Estado. Os estudantes universitários estão impedidos de deixarem o país até na vórdem. A limpeza estende-se também a vários ministérios, 393 pessoas despedidas no Ministério dos Assuntos Sociais, 1.500 nos das Finanças, 257 no Gabinete do Primeiro-Ministro, 492 na Presidência dos Assuntos Religiosos e saem nos serviços secretos. Os médias suspeitos de ligações a Gulen também não escapam à purga, 24 estações de rádio e televisão viram as licenças retiradas e 34 jornalistas ficaram sem carteira profissional. Já em março passado, o Quatidiano Zaman e a Agência de Informação Xi'an tinham sido encerrados. Antigo aliado de Erdogan, Fethullah Gulen, tornou-se no seu pior inimigo. O governo acusa o de ser o instigador do golpe. O clérigo nega formalmente qualquer implicação. Enquanto o regime aproveita para fazer a limpeza em casa, cresce a fratura no país entre os setores ligados à ortodoxia islâmica e os defensores da Constituição, aprovada por Ataturk, na qual assentou a modernização da Turquia. E aí